O TILHÃO Nos extremos vivemos De vencer moderação Do dois lados da fonte Uma ou outra opção Nós vamos ser felizes na população O que nos aniquila poderia nos salvar A perder, perder ou vencer, perder ou vencer Nunca nos encontramos, sempre estamos só Nenhuma sutileza, pura padronização Culpa dos recorrentes Medrosos culturais Toda a luz Encançados seguimos Em prol da civilização É matar ou morrer A gemida competição Nos falta tempo para reagir Num vazio tratado Eu confundi A perder, perder ou vencer, perder ou vencer Nunca nos encontramos, sempre estamos sós Nenhuma sutileza, pura padronização Nenhuma sutileza, pura padronização A propaganda Somos todos livres Poder de reação Somado em esperança Nenhuma sutileza, pura padronização Que nada mais Que nada mais Que nada mais Enhança Que nada mais O cara nos encontramos, sempre estamos só Nenhuma sutileza, pura padronização A propaganda, somos todos livres Poder de reagir, transformar em esperança Nada mais Nada mais